Inclusive, o que você tá achando da nova política? Porque a nova política diz que vai pra esse lado. O que é a nova política? Conta pra mim, tu sabe o que é a nova política? A nova política vai pra esse lado. A nova política, ela é muito mais voltada pra demagogia do que pra política mesmo. A nova política é essa, é xingar, é falar. A nova política é comandada, a nova política é comandada por aquele Herculano Quintanilha lá da Virgínia, chamado Olavo de Carvalho, entendeu? Que é o cara que faz um governo paralelo ao governo do Jair Bolsonaro. Eu até falei que se eu soubesse que votar no Jair Bolsonaro estaria colocando no Planalto o sujeito chamado Olavo de Carvalho, eu não teria votado no Bolsonaro. Porque o Olavo de Carvalho, ele realmente, ele exerce uma pressão. Por exemplo, o que foi feito com ministros, com os generais, com o Santos Cruz, a humilhação que as pessoas passam, o exército foi humilhado, e o Bolsonaro pega o Flávio Bolsonaro e manda até a Virgínia dar uma medalha de honra ao mérito pro Olavo de Carvalho. Mas o Olavo fazia parte também. Não, o Olavo não fazia parte. Durante a campanha fazia parte, mas era velada a situação. Era velado. Não, na internet. Não, na internet, mas era velado. Era velado. Quando ele... Os meninos. Quando entra ali... Os meninos. Quando o Bolsonaro entra e o Olavo de Carvalho passa a decidir, convida um ministro, o Vélez, que foi um desastre. Foi um desastre. Vocês sabem disso. Levou três meses pra tirar aquele cara de lá. Levou três meses. Nem a esquerda queria, nem o centro, nem os moderados, nem a direita queria aquele cara lá. Vocês sabem o comunicado do MEC pra cantar aí no Nacional, pra cantar o que... Parte do jingle dele, pra colocar a foto. O cara foi um desastre. O cara foi um desastre. E foi aí quando o Olavo de Carvalho foi indagado. Como é que você indicou o Vélez? Ele falou, ah, eu assisti uns vídeos. Eu assisti uns vídeos. Então, quer dizer, a história é muito louca lá dentro também. Sabe? A história é muito louca. Sim, porque foi um negócio meio que improvisado, pô. Foi um negócio totalmente improvisado. O Ernesto Araújo é uma indicação do Olavo de Carvalho. Dos meninos. Dos meninos. Aí vem no discurso dele, agradece imensamente o Olavo de Carvalho, fala em grego, inclusive, arcaico, mas falou em grego, citou mensagens da Bíblia, foi contra a globalização, falou um monte de coisa. É um cara extremamente ideológico. Ideológico. Se tem uma pessoa que hoje tem um viés ideológico dentro do governo Bolsonaro, chama-se Ernesto Araújo. Não tem outro. Esse cara foi colocado lá e ele tem todo o viés ideológico. E eu me lembro aqui na PAN, em todos os lugares, que o Bolsonaro falava o quê? Vou governar para todos, vou fazer um governo sem viés ideológico. E coloca o Ernesto Araújo lá. Ah, o da educação também, o atual também é. O Weitraub lá também. Então é difícil você entender isso.